Se você chegou até esse vídeo aqui, é porque você fez uma busca ou no Google ou no YouTube nesses termos aí. Como receber pagamentos via boleto bancário, como cobrar clientes via boleto bancário, alguma coisa nesse sentido. Meu nome é Alton Bezerra, eu percebi que isso aqui é uma dúvida de mercado muito comum. Muita gente passa por esse problema aqui, inclusive eu, por 10 anos eu passei emitindo boleto via Itaú com taxas gigantescas. Já emiti boleto via Itaú, Bradesco, Banco Brasil, Caixa, muito caro. E o pior, não é nem o valor, era o tempo, porque o negócio era manual. Então agora eu descobri o sistema tem duas semanas e estou usando, já migrei toda a minha carteira de clientes para lá. E cara, está sendo uma mão na roda, porque o negócio é totalmente automatizado. Então se você exerce essa atividade de emitir boleto para clientes que te pagam, ou por um serviço avulso, ou por um serviço mensal de recorrência e tal, serviço, produto, enfim, isso aqui vai te ajudar bastante. Vamos lá, eu já estou logado no meu painel aqui, eu já fiz todo o meu cadastro, inclusive eu já emiti boleto e tal, já recebi, já solicitei saque, enfim, eu super aprovo esse sistema aqui chamado Boleto Fácil. Vamos lá, eu vou passar rapidamente aqui pelo meu painel para te mostrar como é que a coisa funciona. Já testei, já funcionou, aprovei, é de confiança e agora eu posso gravar um vídeo aqui no meu canal para indicar as pessoas, para poder ajudar quem também precisa fazer isso. Basicamente, tem um menuzinho aqui, muito simples, lateral esquerdo, cobranças. Aqui ele vai mostrar as cobranças que eu emiti. Eu já emiti cobrança, inclusive eu poderia emitir uma aqui agora, emitir nova cobrança. Essa cobrança aqui, ele dá o nome da cliente, ele dá a descrição dessa cobrança, a data que foi emitido, a data do vencimento, o valor, inclusive já foi pago, foi pago ontem mesmo, dia 17, hoje é dia 18 de maio. Esse azulzinho aqui mostra que foi visualizado, essa coluna aqui mostra que foi pago o valor, 250 e tal, na data de ontem, 17 de maio de 2017. Então, beleza, eu já posso, inclusive, solicitar esse saque aqui, eu já vou te mostrar isso aí, eu vou fazer esse saque, esse pedido de saque ao vivo aqui, tá bom? Vamos lá, tem um extrato, né, essa coluna de extrato eu achei muito interessante, porque ela mostra, é como se fosse um extrato bancário, tá? O que ia acontecer, quem pagou, quem não pagou, quanto sobrou e por aí vai, tá? Eu, então, por que quanto sobrou? Aquela atual cliente, ela pagou 250 e aqui só tem 2, 4, 3, 7, 5, o que é isso? É a taxa que eles cobram, que cara, é muito barata, eu nunca vi taxa tão barata no mercado quanto esses caras cobram. 2,5% só, tá? Então, se você calcular aí, 2,5% de 250, vai dar 6,25 reais, você pega 2, 5, 2, menos isso, vai dar 2, 4, 3, 7, 5, que é o valor que eu posso pedir, né, sacar. Enfim, cara, eu achei a taxa muito, mas muito atrativa de verdade. Vamos continuar aqui, depois eu peço o saque, tá? Vamos continuar aqui, relatório. Mais uma vez, eu, sinceramente, não entendi muita diferença entre estátua e relatório, mas, enfim, tô começando a mexer agora, mais pra frente eu vou... É mais um relatório, dá faturamento nos últimos 30 dias, mês anterior, total e por aí vai. Favorecidos, isso aqui eu achei muito interessante. Eu fiz um cadastro na pessoa física e depois eu fiquei sabendo que eu também poderia fazer um cadastro via pessoa jurídica, então eu peguei e fiz. Então eu tenho esse física, que é o meu CPF, e esse jurídica, que é o meu CNPJ. E ambos, tá? Se eu emitir cobrança por um ou por outro, ou via PJ ou via PF, pessoa jurídica ou pessoa física, eu vou sacar pro mesmo banco, que é o Banco Itaú, que é a pessoa física. Poderia sacar por uma conta de pessoa jurídica também, tá? Conta bancária, né? Mas, enfim, eu optei por sacar tudo, centralizar tudo numa conta só. A integração, esse integração seria pra programadores aqui abaixo, mas essa parte aqui eu achei muito interessante, botão de pagamento. O que ele tá dizendo aqui é o seguinte, Elton, você pode cobrar diretamente no seu website as pessoas, você vai querer um botão. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar aqui um produto, frete, não, não tem frete, código do produto, 01, valor, vou botar 100 reais aqui, beleza. Parcelamento, isso aqui deve ser o seguinte, ó, se eu marcar duas prestações, ele vai emitir duas cobranças de, teoricamente, 50 reais, né? Porque se o total é 50, não é isso? Bom, beleza, eu vou marcar aqui não. A quantidade, não, isso aqui eu não vou desmarcar, não. Criar botão, deixa eu ver o que ele vai mostrar. Deve mostrar um código. Opa, exatamente, ó, foi o que eu imaginei. É exatamente igual o PagSeguro e o Paypal funcionam. Ele gerou um código pra mim, é esse código, e aí você tem que entrar no teu site e copiar e colar esse botão lá, tá? Mas, enfim, é só um plus, alguma coisa a mais aqui que você poderia fazer. Se eu pegar esse código aqui, copiar lá no meu site, vai gerar um botão de cobrança, a pessoa pode ir lá, clicar e fazer o pagamento. Cara, muito prático, muito massa isso. Perfil, o que tem aqui? Ah, perfil é o meu, meu perfil, né, tal. Ah, isso aqui, ó, eu achei também muito interessante, gente. Habilitar suporte a múltiplos usuários. Eu já habilitei, eu já fiz isso, e aí quando eu vim aqui em usuários, olha só, tá, tem eu aqui. Eu emiti uma... Pera aí, deixa eu trocar aqui pra outra conta. Eu já tinha emitido... Hum, não. Tá, faz o seguinte, ó, adicionar um novo usuário. Deixa eu botar aqui um e-mail, aqui, ó, o e-mail da minha esposa. Confio, convidar. Eu vou convidar alguém pra usar esse sistema junto comigo, tá? Eu já tinha feito isso, mas acho que eu fiz lá na outra conta, que é no outro cadastro, que é o PF. Vamos lá, eu vou acessar aqui, aqui, ó, tá vendo? Convite para boleto fácil. Eu tô na conta dela agora, tá? Da minha esposa. E ela recebeu um e-mail, deixa eu abrir aqui, que eu não tinha nem aberto ainda. Convite para boleto fácil. Ah, ó, aqui, ó, tá vendo? Que maravilha, ó. Olá, você foi convidado ou convidada por o meu e-mail, é o Tom Bezerra, pra utilizar o boleto fácil. Clique no botão abaixo pra acertar o convite. A pessoa vai aceitar e deve, ela deve se cadastrar e isso, isso deve logar, perdão, isso, isso deve gerar um login, uma senha pra ela, tá bom? Beleza, então, qual é a utilidade disso, Elton? Fácil, eu posso delegar funções a pessoas. Contratar alguém pra tomar conta só do financeiro. E, cara, não tem risco nenhum. Por quê? Por causa disso aqui, ó, favorecido. O sistema só vai permitir que saques sejam feitos pra conta do favorecido. Por isso que pediram que eu enviasse um cheque, que eu enviasse o cartão do banco, a agência e conta, e por aí vai. No caso da conta jurídica, pediram pra eu enviar, eu esqueci o nome daquele documento, é o documento que comprou que você é PJ. Enfim, não tem risco nenhum. Você pode delegar a função a alguém e a pessoa não vai poder sacar o dinheiro não, porque, assim, ela vai poder solicitar o saque, mas vai pra tua conta, porque você é o favorecido. Inclusive, vamos logo fazer o seguinte, ó, Extrato, Ah, tá, tá na outra conta. Aqui, ó, essa conta aqui, ó, é a conta PJ, PJ. Ela tá zerada. Ela teve um cliente que pagou aqui, R$10,00. Foi um pagamento teste que eu fiz, tá? Eu já solicitei, isso já veio pra minha conta. Eu vou trocar aqui, ó, alterar favorecido. Eu vou vir pra conta PF, que eu acho que é essa aqui. Beleza, aqui sim, ó, tem esse valor aqui. Então, eu vou solicitar a transferência. Você vai realizar a sua conta bancária no cadastro... Aqui, tá vendo, ó, para a sua conta bancária no cadastro do favorecido. Ainda que eu, sei lá, pedisse que eu contratasse alguém, ó, mexe lá pra mim e emite boleto e tal. Pede saque. Cara, quando ele clicar aqui, ó, solicitar. Já tá vendo? Aqui tem uma taxa de saque de R$4,90, tá? Normal. PagSeguro cobra isso. Paypal cobra isso. Solicitar. Vamos lá. Prontinho. Cara, já foi. Transferência solicitada com sucesso. Aí já mostra aqui, ó, a liberar. Tá? Isso aí costuma cair em 24 até 48 horas. E pronto. Já emiti boleto pro cliente anteontem. O cliente já pagou ontem. Esse cliente aqui é uma cliente minha lá de São Paulo. Eu tô fazendo um site pra ela. Esse aqui é a primeira parcela. Mês que vem já tá agendado que na mesma data ela vai receber o boleto de novo. O boleto 2, depois o 3, depois o 4. Cara, tudo automático. Muito bom. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar pra você aqui. Acho que eu já falei bastante, né? Tem aqui uma ajuda, ó. Você tem várias perguntas aqui. Tem um tutorial. Cara, muito bom. Então, é isso. Acho que eu já falei bastante. Então, tá provado que você pode, de hoje em diante, emitir boletos de uma forma muito, mas muito fácil usando esse sistema aqui que eu, particularmente, eu, Elton, já te falei lá no começo do vídeo. Eu migrei pra cá tem pouco tempo. Tem duas semanas. E tô, cara, super contente e super aprovando isso aqui. Tá bom? Eu vou deixar, então, agora, aqui abaixo desse vídeo o link lá pra você conhecer esse sistema aí. Faz teu cadastro e se você precisar de emitir boleto, pode confiar nos caras que é super tranquilo. Aliás, deixa eu só ver aqui uma coisa. Que nem ensinar de implante. Caraca, até o inadimplante ele mostra. Ainda bem que eu não tenho nenhum. Por enquanto, graças a Deus. Gente, eu vou ficar por aqui. Senão, esse vídeo fica muito grande. É só pra te mostrar realmente que existe uma solução confiável no mercado pra você emitir boleto bancário. Tá bom? Repito, o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Não sei se você vai ver esse vídeo no Facebook, no YouTube ou no meu site. Enfim, aqui abaixo vai ter um link pra você conhecer essa ferramenta aqui. Cara, eu super indico. Então, paz e luz pra você. Gerar seu boleto é muito simples. Primeiro, cadastre seu cliente. Para isso, clique em adicionar cliente e preencha os dados. Além do nome e CPF, você pode colocar o e-mail de seu cliente. Assim, enviaremos os boletos e lembretes de vencimento para ele. Depois, selecione o cliente desejado. Clique em emitir cobranças e preencha todos os dados. Você também pode optar por parcelar ou repetir todos os meses. Pronto, boleto emitido. Basta ir em cobranças e visualizar os boletos emitidos. Se preferir, você poderá imprimir o boleto e entregar pessoalmente. Lembre-se de informar os dados corretos, para que não ocorram atrasos nas transferências. E fique tranquilo. Quando seu boleto for pago, nós enviaremos a confirmação pra você.